E tamo de volta com mais Ah, ele não falou King of Universe Quer dizer, vamos lá, vamos voltar com mais Total War, Feral, Dynasty Deixa eu vir aqui, vamos continuar botando talento em Sábio contra quem luta Vamos tirar isso aqui agora Vamos pegar isso aqui, a boca de Sulak Mais renda de saque Isso aqui vai ajudar pra caramba Influência, será que eu deveria tirar isso aqui e colocar o chicotinho Pra gente andar mais? Foda que eu perco reposição, né? Depois eu vou voltar a usar Isso aqui é importante, ó O Nobre Sábio Vamos pegar Esse item, o Nobre Sábio é bom Consorte Cananita, não, Consorte Itita Aqui eu tenho armaduras pra equipar Uma, né? Eu acho que eu vou ter que recrutar mais um exército Pra poder defender o que sobrou Da minha cidade, né? Deixa eu ver Aqui seria um bom lugar Mas é aquilo Ele vai fazer o que aqui? Eu acho que Essa província aqui Eu preciso dela Deixa eu ver Ahn Adman Eu não preciso dela, cara Ah, eu preciso sim Conquistas estrangeiras Eu preciso dela Eu preciso dessa região aqui Mas eu não queria Eu não queria essa província aqui Não serve pra nada Vou ver o que que eu faço aqui Talvez eu consiga defendê-la Talvez não Vamos largar ela ali Aqui é o seguinte Eu tô recrutando, né? Nesse Pocotós aqui E no próximo turno A gente vai lutar contra esses invasores aqui Esse cara aqui tá recrutando Eu vou ter um exército bom Pra poder defender aqui Deixa eu ver aqui um negócio na dinastia Eu preciso casar mais filhos Ahn Oito anos Sete anos Caramba Essa filha aqui com 23 Já tem três filhinhos, cara Meu amigo 25 Deixa eu ver Amo a família Ele tem um bônus maneiro aqui Eu já tenho vários filhos aqui, cara Olha isso, velho Eu já tô ficando velho Já, já vou morrer Já, já meu personagem vai Provavelmente morrer Não se vivia muito nessa época Vamos vir aqui Tramas Vamos desfalcar o cara Pronto Pronto Desacreditar e desfalcar A gente vai tirar a grana De todos esses caras aqui Próximo turno A gente vai ter uma lei Sendo feita aqui Que vai bufar Os espadachins Com um bônus de investida, né Vamos lá Vamos passar o turno Opa, permuta Pera aí E... Vamos fazer Vamos fazer Nossa, eles querem comida pra cacete Esses caras aqui Ele é neutro Olha, cara Vamos fazer mais permuta Com esse cara Eu quero dinheiro Será que ele me dá dinheiro? Vamos lá, doido Caramba Ele não dá dinheiro Não, é Aí, pronto Vinte e cinco Vinte... Vinte e três Vamos lá Pronto Consegui dinheirinho Com esse cara aqui Ótimo Será que eu consigo fazer Uma defesa? Ele quer o Uruki Droga Eu não vou te dar o Uruki, meu amigo Sério Não vou te dar o Uruki, não Eles me dariam bastante coisa Mas eu não vou dar o Uruki pra eles, não Deixa eu ver um negócio aqui em Uruki Eu realmente preciso dessa região aqui pra Pra poder Pra poder zerar a campanha, né Eu preciso dessa região aqui desse lado Bom, vamos passar E rezar por os inimigos Tem mais uma ação na corte Vamos lá Fofoca Pronto Olha lá, o cara Ele só vai fracassar Minha legitimidade é muito grande Vamos passar o turno Olha só Nossos inimigos querem paz aqui em cima Sendo muito sincero Eu vou aceitar, galera Ao aceitar a paz com esses caras aqui Eu posso focar nesses caras aqui Vamos lá Olha o Zitita se matando Emboscada falhou Olha Falhou, mas Né Os caras atacaram a gente mesmo assim Eu nunca vou entender Beleza Ótimo Menos um exército Acabamos com o cara Agora ele nos ataca Vou lutar contra ele Vamos lá Essa vai ser uma super batalha, mano Simbora E vamos lá Vamos pra cima dos inimigos aqui Vamos pegando essas caroagens aqui Olha como os cenários da Babilônia são bonitos, né A Babilônia é muito bonita É Eu tô gostando demais do gráfico Não do gráfico em geral O gráfico já era bonito Mas é muito mais bonito que Canaan Que é feia e desolada É muito mais bonito do que o Egito Que é aquele deserto Embora o Egito também seja bonito Na minha opinião Eu não acho o deserto feio Mas Mas tá bem mais bonito do que eu esperava A Babilônia Eu esperava uma coisa simplória Olha essa formação rochosa aqui Ela é diferente, né Parece uma pedra que Eu nunca vi essa pedra no Total War antes No Faraó Onde é que será que tem os inimigos aqui Vamos vir pra cá Cadê os inimigos? Estão aonde? Ah, olha o exército inimigo aqui Olha só Eu acho que eu consigo atirar aqui Já Já fazer a sabotagem bonita aqui Vamos vir pra cá Devagar Devagar não, né? Vamos rápido mesmo Vamos chargear esses caras aqui A gente não pode dar mole Pros Pros caras que vão atirar na gente Pelas costas aqui Vamos passar e vamos matar os caras Do outro lado Ativa aqui o modo defesa Com os lanceiros Essa não vai ser uma batalha fácil Atropela aqui Acaba com esse maluco aqui E foca Manda embora Aqui tá indo geral embora Pronto Aqui já era Vamos vir pra cá Pro lado Planquear Olha, tá vindo mais reforço ali Complicado Vem pra cá Vem pra cá Vamos vir pra cá Com as nossas caruagens Ataca aqui Vamos atacar Vamos atacar todo mundo aqui Com as nossas carruagens aqui Maluco Vamos lá Esse daqui Nossa Acabaram com as minhas carruagens Acabaram com as minhas carruagens Minhas carruagens Estão tudo ferradas Ataca aqui Minhas carruagens Estão tudo apanhando Para os deuses O que é necessário E o meu general Tá apanhando aqui Eu preciso dar um jeito Nesses caras aqui Atropela Atropela aqui Complicado Meus amigos Vamos ver aqui Era meio óbvio Que a carruagem Ia apanhar Aqui a gente Tá ganhando Até acabou a munição Dos caras aqui Vamos lá Beleza Atira aqui Nossa senhora Tão atirando A gente Filho da puta Morreu todo mundo Do cara Vai quebrar aqui Vai quebrar aqui Não Atira aqui Que é melhor Aqui a gente Tá meio que ferrado Vamos tacar lanças Aqui Eu sabia que Esses malucos Não dão trabalho Esses caras De azagai Aqui Eu sabia Que essas porra Dão trabalho Pra mim Vamos vir aqui Ataca aqui Agora Ah lá Tem mais um cara Vindo aqui Complicado Cara Ataca aqui Vem pra cá Geral Aqui quebrou Já era Pô Botão pra correr aqui Vocês vêm pra cá O puto sim Vem pra cá O general Pô Botão pra correr aqui Galera Os malditos Sagaeiros Não vão fazer nada Com a gente Ah mano Fizeram Ah Tá de brincadeira Comigo Botaram pra correr Nossas unidades Aqui Vamos atirar aqui No meio Esses caras Aqui Tá funcionando Tá funcionando aqui Boa Botamos um general Pra correr Não vai mais voltar Não Acho que aqui Ganhamos Vamos ver aqui Vamos voltar aqui Pra formação Original Final né Fico aqui Na formação Original Todo mundo Se não Nós estamos Ferrado Deixa eu ver aqui Espadachim Espadachim Fica aqui Espadachim Espadachim Vem pra cá Como a gente Vai ganhar Desses caras Agora Eu não sei O certo É vir pra cá Vamos falar o seguinte Eu vim mais pra cima É melhor assim Os caras vão voltar Os caras vão voltar Fica mais atrás Aqui todo mundo Melhor coisa que a gente faz Esses caras vão tudo voltar Se a gente não se esconder Aqui já era Esses caras Dá pra ganhar A gente tá em maior número Tem como ganhar eles Agora como Não sei Vamos ver aqui Devagar aqui Dá uns tirinhos aqui Muitos tiros Pronto É só não deixar voltar Mano Um ou outro tiro Eles correm Charja Pronto Acabou aqui Ae Botão pra correr Aí Pra cá Você Você aqui Você aqui Meu amigo Eles não vão voltar Aqueles caras lá Pelo que eu tô vendo Rufa a munição Aqui Tecnicamente A gente pegou Esses caras Olha aqui Recua pra cá Os caras vão vir aqui A gente vai Bater neles aqui Vamos lá Pega aqui Aí Conseguimos Meu amigo Bater nas costas Aqui Conseguimos mandar embora Aqui os caras Manda o general Aqui Dar suporte Não acredito Cara Conseguimos Cercar aqui Tá funcionando Galera Bater 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 Nesse inimigo Aqui Nas costas Munição Vem todo mundo pra cá Tem um cara Que tá recuando Aqui Vai ser difícil Botar todo mundo Pra recuar Mas tá funcionando Tá funcionando Pra cacete Aqui Eu acho que eu vou É mandar esse cara Que dá porrada Nos outros Vamos lá Conseguimos ou não? Não acredito Cara Conseguimos Acabamos com o cara Aqui Vamos lá Mata o general Inimigo Mata esse general Aqui Não deixa fugir Não deixa fugir Esse cara Caramba Conseguimos Bela vitória Acabamos com o Doom Stack Maldito dele De lanceiros De azagaya Eu odeio Doom Stack Odeio Desde Warhammer 1 E Rome Eu odeio Doom Stack Pra mim é a coisa Mais horrível Que pode acontecer Em Total War Ah Nojento Infelizmente Eu vou ter que trocar As caruagens 6% de Replenish É Paul Mas eu vou pegar Guerra Civil Itita começou Conquiste uma região Focada em pedra Vamos pegar Vença 8 batalhas É o seguinte Olha esse aqui Ele tá bem aqui Bom Temos um exército Bom agora Temos um exército De escravos Agora E vão acabar Com esse cara Aqui Vamos vir aqui Vem cá Vamos pegar Vamos pegar os bônus Aqui do general Pegar os bônus Bem maneiros Aqui Vamos lá Eu vou tomar HD Num turno Só Provavelmente Foi derrotado Né Trouxa Adeus Nossa O maior exército Do cara Já era Só 3% De Replenish Mata todos Minha revenge Não está Completo Minha revenge Não está Completo Qual Que eu deveria Estar pegando Agora Ah Eu ia pegar Reposição Era isso aqui Era justamente Isso aqui Isso aqui Vai ajudar Bastante Vamos pegar Cara Esse exército Tem o direito De ser medíocre O outro não Desfalcar Está em 100% Tem mais uma trama Contra um protegido Meu Eu vou deixar Eu não vou ficar Enchendo o saco Deixa eu ver aqui Discutir leis Eu quero Mais pedrinhas Fizemos a lei aqui Como é que eu faço Para melhorar as leis Como é que eu faço Aqui Vamos vir aqui Militar Pronto Vamos ficar Aí pronto XP por turno É justamente as leis Que eu queria Cívico agora Pronto Gastei com leis Cívicas Como é que eu melhoro As leis agora Cliquei no lugar errado Como é que eu faço Para revogar uma lei Ah Tem como revogar Ah É cada vez que o líder Da facção muda Ok Como é que eu faço Leis melhores Tem como fazer uma lei E se tornar lei divina Precisa de 5 pedras Para fazer essa lei Ficar divina Vamos criar uma lei nova Uma lei cívica Ah Vamos lá Eu posso ter 3 espaços aqui Ah Curso de construção Recrutamento Olha Satisfação Ah Curso de recrutamento Droga Vamos lá Satisfação Para generais Acho que não Aleatorizar Olha isso aqui Menos custo Não Isso aqui é ruim Por que que eu posso criar Tipo 3 efeitos Diferentes É estranho Vamos vir aqui em militar De novo Lei militar Aqui tem uma Duas Vamos criar mais uma Lei militar XP por turno Ou eu já tenho XP por turno Deixa eu ver aqui XP de batalha Vamos XP por turno Para todo mundo Pá de nível XP por turno XP armadura Deixa eu ver aqui E Armadura para espada X Não tenho como pegar Ataque corpo a corpo Para guarda costas Munição Para Fundeiros Pronto Vamos vir aqui Agora Tem coisas Que são muito Importantes Aqui Aqui não dá Dano de projéteis Acho que é uma boa Velocidade de recarga Vamos pegar Velocidade de recarga Vamos fazer Por Pera aí Ah tem que colocar Ah tem que colocar Os três Aqui Ué Por que que eu não posso Escolher mais um efeito Aqui Ae Fundeiro Perfeito Perfeito Criou uma lei tripla Agora eu entendi Como é que funciona Galera Munição Recarga XP Vamos lá Ah lá Tá criando Vai levar 18 turnos Era assim que fazia Leis melhores Então Eu sou burro Eu não tinha entendido Muito bem A mecânica de criação De leis Não Eu tava fazendo Leis Muito Fracas ainda Deixa eu ver Dá pra tomar Essa cidade aqui Ou eu vou ter Dificuldade Vamos vir pra cá Devagar Ficar aqui na beirola Eu acho que é a melhor coisa Que a gente pode fazer Ficar aqui na beirada Recruta mais um Mais dois lanceiros aqui Posso ter cavalinhos? Posso Vamos vir aqui Deixa eu ver Aqui Vai revoltar Aqui né Vou fazer Ordem Pública Aqui Tá longe De todo mundo Mas eu acho Que vale a pena Esse cara Já Vamos lá Trade Esse cara Não tá Não tá bem Das pernas Não Não tô conseguindo Fazer trade Com ele direito Beleza Aqui eu tô em paz Aham Marduk Pra cá Pra cima Não tem cidade Vamos vir direto Pra cá Eu tenho os cavalinhos Já Perfeito Cara Eu tô com um exército Bem legal aqui Com o rei Vamos vir aqui Essa região aqui Tem uma guarnição Poderosa ali Eles me escolheram E eu concluí Eles me escolheram E eu concluí Acho que eu vou continuar Do jeito que eu tô aqui Sem problema Mas eu vou fazer Uma parada aqui Esse exército Não Eu não vou recrutar Mais nada Com esse exército Se eu recrutar Se eu recrutar Mais alguma coisa Eu vou acabar Fazendo besteira Deixa eu ver Alimento Vamos pegar aqui Aquela Aquela outra estrutura Era afetada pelo inverno É melhor pegar Essa daqui Uma vez que a gente Unificar essas províncias Aqui A gente não vai ter Tanta dificuldade Em zerar a campanha Mas no começo Vai ser difícil mesmo Peraí Ah Assur Turco É Beleza A gente tem essas regiões Aqui Leis divinas Stock cheio Favorito dos deuses Ok Quando eu me tornar Rei do universo Eu vou ganhar 10 pontos Daqui a 11 turnos Quando a guerra civil acabar Provavelmente Apoio a legitimidade Será que ele me apoia? Você finalmente Reconseidou sua posição Babilônia Eu posso Eu posso dar legitimidade Ah Ele não vai me dar nada Ok Vamos passar o turno Então E rezar Para não dar Não dar nada de errado Aqui Pacto de não agressão Com meu vizinho É uma boa ideia Fica aí Do teu canto aí Fica aí Do teu canto Não me enche o saco O que eles querem Não é Não é tanto Eu vou aceitar Beleza Não vão brigar Eu vou ter que tomar O território dele depois Mas por enquanto não Olha só Esse cara aqui Quer trade E ele vai me dar madeira 200 de madeira Por 10 turnos Não Isso é muito Me desculpa Meu amigo Não vai rolar Ok Já podemos invadir a guard Embora não vá ser Uma batalha fácil Acho que se eu Tacar um exército Em cima do outro Dá pra invadir Vamos vir aqui Tacar com o exército Em cima do outro Né Ó Esse exército aqui De escravos Tecnicamente Tem uma vantagem Contra o inimigo Aqui Vamos lá Já vem pra cá Vamos vir aqui Pronto É nossa Vitória incontestável A gente vai perder vida Mas é nossa Cidade Eu espero que você Tenha desenvolvido A terra Pra mim Meu amigo Pra eu não ter que Desenvolvê-la Tudo de novo Vamos lá Esses escravos Lutaram bem Um só ocupar É nossa Perfeito A guard É nossa Novamente Produção de comida Torando agora Ele desenvolveu Pra gente E tem nativos Aqui pra recrutar Maravilha Maravilha Queré Vamos lá O que eu ganhei Aqui na batalha Eu ganhei Uma boa armadura De bronze Colocar ela No meu filho Usa aí filho Morre não Deixa eu ver Vamos continuar pegando Bônus aqui Até pegar skill É o seguinte Não vou dar upgrade Em H De absolutamente nada Deixa do jeito que tá Nós já temos Espadachins Eu vou aproveitar O bônus aqui Que é o último turno De chamadas armas Vamos recrutar Uns lanceiros Aqui Uns quatro lanceiros Aqui Pegar o bônus Com o Marduk Aqui Marduk É um deus Muito bom Ele dá reposição Ele dá Bônus De manutenção De alimento Caraca É um deus Bom demais Cara Eu sabia Que os deuses Babilônicos Eram diferentes Mas que ele fosse Ser roubado Assim Meu amigo Deixa eu ver Não Não Eu queria muito melhorar Essa região Aqui Gangs do canal Deixa eu ver como é que tá Aqui Gangs do canal Eu preciso disso Eu preciso disso aqui Cara Eu preciso Eu preciso Desses Dessas Unidades Aqui Vamos lá Pedra Vizinho Vamos lá Uns novecentos De pedra Eu te dou Um dinheiro Tá sacanagem né Vizinho Deixa eu ver Madeira Pronto Obrigado Vizinho Vai me ajudar Muito com essa Com essa pedra Aqui Deixa eu ver Definitivamente Eu deveria Dar upgrade Aqui Mas não Vamos lá Entrepostos Aqui Entrepostos Vão ajudar Mais a gente Aqui Tudo se trata De ordem Pública né Satisfação Marduk Deixa eu ver Aqui Também Satisfação Marduk Aqui em HD Produção De comida E Sobrou Uns upgrades Aqui Vamos melhorar Logo a cidade Sobrou mais dinheiro Ah o custo De construção Tá reduzido Não tá Provavelmente Provavelmente O custo De construção Tá reduzido Aqui É Menos 15% Por isso Que tá Tá dando Pra construir Tanta coisa Popoca Sucesso Sucesso Eu vou desfalcar O velho Eu vou ficar Com o dinheirão Da porra Vamos lá No próximo turno Eu vou discutir Leis com o velho Aqui De novo Eu não consigo Fazer Eu não Não vou te entregar Essa cidade Não meu amigo Não vou te entregar H De nem pensar Nem pensar Cara Por que que eu Troquei comida Com você Não precisa Eu troquei Porque você Estava Mais rico Do que eu O que que dá Pra fazer Aqui Ah Construção Aqui Beleza Vamos Fazer um Trade Aqui De De comida Por pedra Né Quem que é Comida Ninguém Fala Né Vamo lá Vamo lá Nigga Balch Eu quero Quatrocento de pedra Eu vou te dar Mil de comida Vamos lá Por Dez turnos Dez turnos Pra você Mil de comida Vamos lá Pronto E eu vou Ganhar 700 de pedra Por turno Perfeito Agora com esse exército Aqui do Haddad Eu tô tranquilo Vamos vir aqui Vamos destruir Essa guarnição Aqui do inimigo Pra não ter resistência E vamos tomar A cidade Depois É outro nível Cara Agora que a gente Tem um exército Decente A gente não vai apanhar Que nem um desgraçado Que nem a gente Apanhou da outra vez Né Talvez eu devesse Fazer um segundo exército Aqui na Babilônia Pra me defender Desses vizinhos Aqui A Neutra Tá melhorando Aqui tá Deteriorando Tomara que esses vizinhos Declarem guerra Contra a gente Eles tão recrutando Né Tem paradas Tipo Ó Esses caras aqui São invasores Esses caras aqui São tipo invasores Do deserto No que eles destruírem Ur Eu posso vir aqui Tomar Não posso? Hum Eu teria uma capital Focada em pedra Eu ia ficar mais forte ainda Eu preciso dessa região aqui De qualquer maneira Caramba Hein Vamos passar Eles querem paz Negativo Negativo É o seguinte Hum Não vou Abandonar a ação Na corte Vamos fazer o seguinte Galera Isso aqui é interessante Vamos vir aqui Vamos depositar tropas aqui Nesse forte aqui Vocês todos aqui Pronto Isso diminui bastante O custo das unidades Agora Agora esses caras aqui Eu acho que eu vou mandar de volta Pra Babilônia Ou eu mando embora Né Esse exército aqui Eu vou manter ele Vai Seria muita Burrice minha Mandar embora Aqui também Mesma coisa Vamos tomar esse entreposto aqui Agora eu tô fazendo uma blitzkrieg Aqui no meu inimigo Né Não tem nenhum Nenhum lugar aqui Que ele tá seguro de mim Vamos fazer o seguinte Hum Não Não vou voltar pra Babilônia não Vou continuar com esse cara aqui Aqui tem o que? Aqui tem um cara com um Aqui tem um cara com um também É Os caras tão meio ferrados Né Os caras não tão nada bem Vamos vir junto aqui Esses caras vão defender a Gadi Caso ela seja atacada agora Agora Eu não vou mais Todar aqueles moles Que a gente deu antes né Vou começar a buildar Uma fortaleza mais eficiente Vamos lá Sofoca O desfalcar vai funcionar No próximo turno Vamos vir aqui Pronto Agora a ordem pública Nas cidades vai crescer E eu vou ter problema Pra manejar a ordem pública Isso vai ser Vai ter revolta aqui Vai ter uma revolta Bem aqui galera O que eu faço aqui? Não adianta Não adianta Vai ter uma revolta aqui Eu acho que eu deveria recrutar alguém aqui Ou não adianta Eu deixo a revoltar Eu vou vir pro Rio Com um desses exércitos aqui Aí eu vou defender É a melhor coisa que eu posso fazer aqui Eu quero mais ouro Inchalá Quanto ouro Não vou melhorar aquela província ali Não vou desenvolver uma província Que vai revoltar Aqui Gangues do canal Quartel de guarda real Isso aqui é maneiro Isso aqui dá mais ouro de construções Vamos fazer isso aqui Tem coisas que é bom fazer Importante Reposição Influência Satisfação Não vou fazer isso não Vai aumentar o ônus administrativo Muito rápido Madeira Comida Comida Vamos lá Aqui Isso aqui eu vou fazer Não, não precisa Droga Vou fazer madeira Melhor coisa Cadê Haddad? Vamos tomar aqui o forte Vitória incontestável Eu não vou nem lutar isso aqui Não vou nem lutar Não precisa É só um pequeno forte Nossa Maluco Caramba Nossos cavalos perderam muita vida Porque o forte era muito Muito bem protegido, né? Vamos pilhar Eu não vou destruir O motivo de eu não destruir Esse forte é porque Justamente Ele será usado por mim Para defender Dos inimigos Que vão vir de cima, né? Eu vou tacar as unidades Todas aqui Se precisar Vamos juntar um no outro Pronto Recuperei a vida Dos cavalinhos Dezesseis Dezoito Olha Só tem cavalo aqui Mas acho que dá pra ganhar Deixa eu ver Ué, dá pra auto resolver aqui No mesmo turno Ih Que estranho Não precisa esperar um turno Agora que eu percebi, cara Agora que eu percebi, doido Eu não tinha percebido Que era só Dava pra auto resolver No mesmo turno Que atacou Eu tô até me curando aqui Por algum motivo No território inimigo Não tô entendendo Essa cura aqui Vamos melhorar Essa cidade aqui Que tá perto O jogo tá enchendo o saco Melhora logo ela Aqui é o seguinte Eu tenho condições De enfrentar o meu inimigo aqui Eu tenho condições De atacá-lo Mas esse exército aqui De arrapa É bem ignorante, né? Ó Só tem guerreiro Só tem guerreiro forte, cara Será que eu consigo? Vamos lá Se deixar recrutar Ele vai ficar forte Ah lá No mesmo nível que a gente Os cavalos vão ser um problema Mas eu tenho lanceiros Eu vou usar os caras Eu vou usar os caras na frente aqui Esses malucos de clava Deixa eu ver E vou usar os lanceiros atrás Vamos lá Aê Vamos lá Vamos vim cá pra frente Acredito que não dá Ih, o cara não consegue Enfrentar a gente aqui, ó Vamos pra cá Vamos vim direto cá pra frente Então Essa vantagem aqui Olha os cavalinhos, galera Ó, temos cavalinhos Nossos pocotózinhos Olha a velocidade deles, cara Caramba, os cavalos são muito rápidos Eles têm 126 Caralho 126, cara É muita velocidade O... As carruagens têm, sei lá 97 Parece que elas estão em câmera lenta Em comparação com os pocotós, doido Os pocotós são muito rápidos, cara Vamos vim aqui Ah, o... Os cavalos inimigos estão vindo aqui Vamos recuar Não adianta Vamos recuar Vamos recuar É, são travalos, né Lembra do episódio passado Não são cavalos São travalos Ficam travando Ô, caralho Cavalo Vem pra cá Vão mirar nos inimigos aqui A gente acerta com precisão aqui Os caras da frente aqui Eles tudo vão morrer aqui Tentando acertar o nosso cavalinho Ah, vão tomar lança agora, ó Aqui já era Esses cavalinhos aqui já era Flecha de fogo Cacete neles Boa, prende aqui já Vai morrer tudo Aqui já era, doido Vem aqui Aqui não tem muito o que fazer Esses cavalinhos aqui vão tentar encher nosso saco Tentar matar a gente A gente só segura aqui Taca lança neles Tipo agora aqui, ó Esses são os cavalos mais fortes dos caras Eram pra ser os cavalos mais fortes Tá tudo morrendo já Tudo pras flechadas de fogo aqui Tem você aqui Pronto Vamos ficar safes Aço aqui Vem aqui Ah, a gente tá ganhando Mas esse cara aqui continua vindo pra cima da gente Eu não vou... Eu não vou arriscar ir pra cima desses caras aqui Boa, acabamos com esses caras aqui, bro Boa, 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 boa Conseguimos, conseguimos Ô lanceiro, filha da puta Maluco, lanceiro louco O lanceiro doido da cabeça aqui Olha a cara Tamo fodido aqui, cara Vamos mirar lá no meio Mirar nos arqueiros inimigos aqui Que senão a gente vai escorrer aqui Carja aqui pra não morrer Ah, esses caras aqui já eram, galera Olha o poder dos... Slingers, né Vamos vir pra cá Tecnicamente a gente vai ganhar aqui Aqui, mata aqui Mata aqui Esses caras não atacam o melee, né Agora com o melee gay, eles não... Tô tentando atacar uma hora aqui já Esses caras não vão no melee Esses caras vindo pra cima de mim aqui Vai tudo morrer pra flechada de fogo aqui Eu acho que eu vou conseguir Mandei embora Mandei embora aqui Usa os fombeiros... Ah, não, pegou a carruagem aqui Não, 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 não Vai embora, cara Vamos atirar aqui Nossas lanças aqui Ó o cavalo vindo aqui Cara, tudo tido Embora, velho Caralho Matou Matou meus caras aqui Filho da puta Esse cara tinha ido embora Ah, cara, eu não acredito Vou charjar aqui Esse cara tinha ido embora, galera Esse cara fudeu tudo aqui Agora vai ficar eternamente agarrado aqui na luta O melee aqui E ele não vai fazer nada Aqui tem que quebrar os caras na porrada aqui Senão já era Maluco Que cara chato Vamos atirar aqui direto Mira bem aqui nesse bolo de inimigo aqui Dá um disparo direto aqui Aqui a gente derrotou todo mundo Boa, conseguimos Não acredito, cara Vamos lá, carruagens Eu não acredito que a gente ganhou essa merda aqui Pronto, botando todo mundo pra correr aqui Quase todo mundo correr, né? Aqui tem gente aqui Pera aí, doido Com essa merda, cara Impressionante, cara Vamos ir pra cima desses caras aqui Enquanto isso Todo mundo aqui Deu certo aqui Seja lá como Seja lá como Olha lá, vitória Conseguimos, cara Que batalha ferrada, mano Vou dizer pra você Mata aqui E mata aqui Tentar matar os três generais Vamos lá com os cavalinhos aqui Vamos matar esse general aqui É muito cavalo, doido É uma batalha nojenta Mata esses caras aqui Os cavalinhos não conseguem matar Consegue ou não consegue matar? Caramba, não mata ninguém esses cavalinhos, cara Olha isso Ah, morreu um Um general morreu Aqui vai morrer também Não vai porque as carruagens não vão pegar Ah, já era Encerra Aê Ganhamos 9% de replenish Bom Destruímos os caras, né Foi uma bela batalha Eu queria retrutar Mais uma carruagem especial Mas não vai rolar Dá pra fazer Olha isso Olha o que dá pra fazer Dá pra atacar Sem arma de cerco Por quê? É alguma habilidade Do meu general? Não faz nem sentido, cara Como que eu vou ganhar Uma batalha Sem arma de cerco? Tudo bem Tem como quebrar o portão Na porrada Mas não faz sentido isso Esse jogo é bem troll Vamos recrutar uma Uma arma de cerco aqui Pra não ficar Estranho, né? Aqui não tem o que fazer Vai vir um maluco aqui Vai revoltar Vai atacar E é isso aí Talvez eu deixe Revoltar mesmo E... Sei lá Recrutar um general aqui Vamos recrutar um generalzinho aqui Tá longe, mas vamos lá Pronto Pega isso aqui Pega a armadura Espudo pequeno Malandro Vou botar uma espada Na mão dele, né? Com sorte Cananita Egípcia Cara, vou botar várias mulher Pra ir, vai Tem várias mulher agora Pra você Você vai ter várias Você vai ter várias bundas Você vai ter muita bunda É o seguinte Caçadores acadianos São ótimos, né? Vamos recrutar uns três Desse aqui, mano É... É... Charjar e meter lança Nos inimigos Depois eu vou atacar O que sobrar Eu vou só depositar Nesse forte aqui E pronto Não vou mais recrutar Mais nada Nessa província aqui Caramba, hein? Vamos passar o turno Ah, eu tô fazendo A quest fácil aqui, ó Cinco de oito batalhas Nasceu mais uma criancinha Celuco Celuco, meu Nasceu um menininho Chamado Celuco, cara Gostei 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 Gostei, gostei Gostei Ahn... Deixa eu ver Vamos lá Mais três aqui Já já o cara vai atacar ali Eu vou só revidar, né? Eu não vou nem ter que brigar muito Com o cara Ahn... Eu consegui desfalcar Meu... Meu vizinho aqui Vamos destruir esse forte aqui, né? Ah, a gente já destruiu esse forte Agora que eu me lembrei, né? Era só atacar a cidade agora, né? Vamos lá Pronto, peraí Sem medo Ô, maluco Ele tá no modo errado aqui Ô, doido Não fica aqui, não Sai O forte Como o forte ele voltou, né? A gente teve um... Aquele bug de movimentação Beleza Vitória incontestável A revanche, galera A gente apanhou tanto nessa campanha Eu sinto como se eu estivesse jogando com o Ramses pela primeira vez Só que de novo De tanto que eu apanhei jogando com o Ramses Ótimo Ótimo Grau administrativo subiu Né? Mas é o ônus que a gente paga É o ônus que a gente paga Eu vou... Acho que eu vou debandar um exército agora Vamos vir aqui Não com o exército inteiro, né? Vamos colocar Todo mundo aqui Pronto Isso diminui o... O custo, né? O custo é de... Menos 50% de manutenção Faz isso aqui Preciso de ordem pública Eu vou fazer defesa aqui Eu não confio nesses caras, não São muito perigosos Agora que eu já defendi aqui Já entupi de tropas aqui nessa região Eu não preciso mais me preocupar I know I know Continua pegando bônus aqui com o filho Vamos lá Jacaré Pronto Influência na província Desacreditar não vai funcionar com a gente Vamos pegar mais... Cara, e se eu depor Esses inimigos aqui? Pronto Eu vou depor do cargo Eu vou depor esse velho Depois eu vou depor esse cara aqui Porque... Eu não quero pessoas disputando comigo O trono de rei do universo, né? Aê Agora é uma vitória acirrada Acho que não tem problema, né? Será que seria bom lutar essa batalha? Tem um monte de Pocotó lá dentro Eu vou perder só vida com as unidades mais fraquinhas Vamos lá Não vou lutar, não Não precisa lutar Ganhamos Destruímos nosso inimigo Olha, cara Sendo muito... Sendo muito sincero aqui Eu nunca mais na minha vida Vou deixar os meus inimigos vivos Nunca mais Nunca mais Eu deixei os caras vivos no começo Eles só me causaram Sofrimento Esses caras Vou colocar uma lança Deixa eu ver Defesa Vou colocar uma lança obsidiana aqui O escudo médio comum Perfeito Eu nunca mais vou deixar inimigo vivo, cara Esses caras me causaram um baita problemão Olha a Babilônia crescendo 17 de 70 GG Três províncias já Eu preciso agora tomar a região de Karana E começar uma guerra contra meus vizinhos aqui Meus vizinhos agora vão começar Vão começar a brigar aqui Quer dizer Vão começar a ter que se preparar Pra gente destruir eles aqui Vou melhorar essa província isolada? Não, não vou não Vamos consertar o que tá quebrado aqui Essa cidade Olha que diferente, cara É uma cidade estrangeira ela Ela não é uma cidade Igual a minha Satisfação Crescimento de mão de obra Acho que qualquer prédio aqui que eu fizer Eu preciso manter meus inimigos lá em cima Eu acho que eu vou fazer isso aqui Eu preciso manter os caras lá em cima na montanha Os trolls na montanha Pra eles não virem pra cima Pomar de macieiras Fica aí Vou melhorar aqui agora Decreto aqui Ahn Comida, né? Comida, doido Não tenha medo de decretar comida Eu não vou consertar aqui Porque já tá Já tá Voltando ao normal Vamos consertar esse entreposto aqui Só pra gente poder tacar tropa ali dentro Deixa eu ver o negócio Olha que legal Agora temos acesso a Pocotós Agora podemos recrutar os melhores Pocotós do jogo Vamos fazer o seguinte Ahn Manda embora esses caras aqui Não, esses caras eu acho que sicam, né? Talvez seja bom recrutar os melhores Pocotós do oeste Deixa eu ver Pocotó pra bater ou Pocotó pra atirar? Acho que Pocotó pra bater é melhor Pronto Uns guerreiros cimérios aqui Aqui vai ter revolta também O lugar aqui que eu acabei de conquistar Complicado Cara Mandar esse cara embora Mandar esse maluco aqui embora Não vou mais usar ele não Pronto Isso diminui o grau administrativo A gente não fica com tanto problema Deixa eu ver aqui Meu filho Ou meus filhos Se eu já tenho algum filho na idade de casar Ahn Nove anos Oito Ahn Acho que não tem nenhum filho Ah, essa daqui cresceu Há seis anos Criancinha ainda Caraca, velho Minha família tá grande Vai ter umas revoltas aqui Eu vou descer com o meu general Ó, ainda tem uma terra Lá em cima do inimigo, cara Impressionante, cara Será que eu deveria fazer paz com ele? Ó, vamos fazer paz Eu preciso dessa província? Seria muito sincero Eu preciso? Não 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 Kadimu Zabu Ah, eu preciso Eu preciso conquistar terras estrangeiras, né Então eu vou precisar tomar pelo menos essa região de Nizir aqui em cima Eu acho Cara, eu não preciso tomar essa região agora não Sendo muito sincero Quanto que dá conquistas estrangeiras? Pum Ih, caguei, mano Essas conquistas aqui são ruins Ó, pacto de uma agressão com você aí Me dá tudo o que você tem aí, cara Me dá, deixa eu ver Bronze Vou pegar todo seu bronze Não, peraí Duzentão 500 300 300 319 É tudo meu Pronto Casamento Eu quero casar alguém daqui Com alguém daí Aventureiro Aventureiro Infância conturbada Não Menos chances de ter Não quero mulher traumatizada, não Aventureiro Deixa eu tirar o bronze Pronto Agora sim Cara, peraí Ó, paz com você Eu vou confiar em você, cara Você me respeita Na moral Eu confio em você A tua mulher vem pra cá, né Pronto Tua filha vem pra cá, né Deixa eu ver É, provavelmente o O dele vem pra cá É, esse general casa Esse general aqui casa Se eu não me engano Deixa eu ver aqui Detalhes Fanático Não, não é esse não É o outro general que eu botei pra casar Não tem problema não A gente casou Casou o general ali Tá tudo bem Não vou mais fazer nada Conseguimos aqui Nossa Nossa amada paz A gente tá com legitimidade 308 Caramba Ah, tá tudo indo bem Finalmente Finalmente 7 de 8 batalhas Vamos descer agora Rasgando Rasgando Esse cara tá deteriorando Esse cara nos odeia Mas eu vou manter Essa região aqui Tranquila Eu não vou tomar Essa região ainda Eu vou descer aqui, ó Eu quero Essa região aqui, ó Eu tenho pacto De não agressão com eles? Deixa eu ver Acho que eu não tenho Pacto de não agressão Com esses caras aqui E com esse cara aqui Também não Ele é um desafiante Do trono Vamos vir aqui Vamos desfazer os acordos Fazer os tratados aqui Isso aqui Diminui a minha confiança, né? Daqui a dois turnos Acaba o acordo aqui Eu não preciso mais fazer Mais acordo com ele, né? Vamos passar Os caras são burros demais, galera Por que que eles me atacaram? Eu fiz um exército à toa Eu fiz um exército Achando que eu ia tomar Um ataque poderoso Os caras são muito burros Caramba Morram todos Ah lá Fiz até a missão De vencer A batalha Começa uma trama Contra o reino De não sei o que Vamos lá A mão que guia Vamos desfalcar O cara aqui A gente Olha Depor E desfalcar As duas Puts Não era uma boa Porque É complicado Desfalcar E E depor A mesma As duas Com a mesma trama Não é uma boa ideia Agora que eu tô pensando Vou melhorar aqui Pera aí Bônus de alta Influência Ah, interessante Vamos vir pra cá Menos 3 mil De comida Eu sinceramente Acho que tá tudo bem Não preciso fazer Mais nada Com Nossa O que aconteceu aqui Cara Quebrou tudo Enchente Galera Nossa Caramba Teve uma enchente Aqui Cara Caraca Que merda Quebraram tudo Elimina Essas Essas Revoltosas Aqui Como que ele consegue Mexer Esse escudo gigante Impressionante Cara Teve uma enchente Aqui Doido Vamos fazer o seguinte Vem direto pra cá Olha É isso Vamos descer aqui Com o nosso rei Haddad Vamos voltar pra Babilônia E na Babilônia Nós vamos recrutar Novas unidades É a melhor coisa Que a gente pode fazer aqui Esse cara aqui Eu vou tacar As unidades Lá dentro Orar para Marduk Vamos vir aqui Direto pra cá Será que eu deveria vir Direto pra Babilônia Aqui Não dá pra subir Na Babilônia Por aqui Ou dá 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 pra subir pelo rio Vamos vir pra cá Pro rio Deixa eu ver aqui Tá Dá pra vir pelo rio Subir na Babilônia Eu vou só Mandar embora Um monte de unidade aqui E recrutar um exército novo Cara Cara Tá tudo quebrado Mano Será que eu consigo Um trade bom aqui Pra conseguir Pedra Vou tentar conseguir Pedra com esse maluco aqui Ah 900 Esse cara não tem muita pedra não Cara Vamos lá 300 Vamos lá Yes Cara Assim Tá tudo quebrado Vamos lá Conserta 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 Tudo Por que que essa cidade aqui Sofreu com a enchente Se ela não tá perto do rio Não Não faz sentido nenhum né Ela tá lá em cima Vamos fazer isso aqui agora Vamos fazer Defesa Eu não preciso do Marduk aqui Eu vou fazer só pra ter ordem pública Porque o Marduk é o Marduk é papai Conserta aqui O bagulho é louco Olha esse aqui cara Caramba Cara Cheio de Cheio de problema aqui Ninguém vai nos atacar aqui Enquanto eu tiver com essas unidades aqui Esperando um ataque Soldiers Join with me Vamos recrutar uns porreteiros Vamos fazer um exército bom Pra gente poder atacar As cidades do nosso vizinho aqui Ele não tá muito desenvolvido né Um exército bom Que eu digo Um exército numeroso né Não é surpresa É bom de verdade Não dá pra fazer não Simbora Ahn Bom Nosso acordo com o vizinho acabou ali Tecnicamente estamos em paz agora né Ahn Nossa trama de depor Talvez funcione Talvez não Ahn O que que eu posso solicitar aqui Guerreiros de elite Vamos solicitar uns guerreiros de elite aqui Eu solicitando esses guerreiros de elite Eu vou poder recrutar mais uma carruagem roubada É É É Dá pra recrutar mais uma carruagem roubada Ótimo Cara Seguinte Aqui tem unidades boas pra recrutar Eu acho melhor parar aqui A gente tá quase voltando aos pilares da civilização Tamo quase lá Vamos vim cá pra cima Eu já vou me livrar de umas unidades aqui Vou montar um exército poderoso que vai destruir nossos inimigos E aí a gente nunca mais vai passar aquele sufoco apertado de ficar apanhando Vamos vim aqui em Arrapa Aqui vai ficar desse jeito Aqui eu não sei se é uma boa melhorar Acho que eu vou melhorar a cidade aqui Vamos lá Melhorar a cidade aqui Perfeito Bom É aquilo né Ahn Babilônia dá pra top grade também Satisfação Pra províncias adjacentes Olha Não sei se isso presta Acho que não é uma boa não Vamos vim aqui Vamos pegar isso aqui do Marduk Que a gente pega manutenção enquanto tá aqui E ainda melhora o lugar Inevitavelmente vamos ter que melhorar esse lugar aqui Mas agora não Ahn Radano Como teve enchente a comida aumentou pra cacete Né A produção de comida Mas agora não tem mais enchente Eu preciso de Bronze Eu vou ficar sem comida já já Como que eu vou ficar sem comida se eu tenho Se eu tenho justamente ali as paradas Cara não quero fazer acordo com invasores relamitas Mas acho que eu vou ter que fazer Eu acho que eu vou ter que fazer acordo com invasores relamitas Infelizmente Vamos lá 200 Cento e pouco de madeira Caramba esses invasores eles tem muito bronze né Ahn Vamos lá 550 de bronze por Acho que tá bom Vamos lá Pronto Próximo turno Eu já não vou ficar sem bronze Já não vou ficar desfalcado em bronze É o seguinte Haddad Já mando embora esses caras aqui Deixa eu ver o que tem pra recrutar aqui na Babilônia Nós temos Espadachim de copeste Machadeiro Ahn Deixa eu ver as unidades direitinho aqui As de tier baixo São elas que me preocupam Ahn Lanceiros da milícia de Akkadia vai ficar Os lanceiros vão ficar Os arqueiros eu não vou recrutar Ahn Os cavaleiros acadianos já tenho Machadeiro acadiano Guerreiro acadiano São esses aqui que eu preciso São os guerreiros acadianos que eu vou ter que recrutar Ahn Convocado de ciraco Esses caras vão ficar por enquanto Lanceiro da milícia de Akkadia fica Vamos só Eu já tô com Ah, tô com guerreiro simério Eu acho que os guerreiros simérios são bons Vai Vamos Né Vamos ficar com os guerreiros simérios Porque eles são melhores do que os outros Cara, eu vou ter que melhorar essa cidade aqui O jogo não me deixa O jogo não me deixa não melhorar a cidadezinha Puto sim Meu filho, puto sim Vamos depositar as tropas aqui E vazar daqui, puto sim Você vai ser o cara que vai defender a região lá embaixo Ahn Você, esses caras aqui Deixa eu ver Eu acho que eu vou mandar todo mundo pra cá com ele Vamos lá Sobrou Não sobrou nada aqui Ah lá Pronto Diminuiu muito o upkeep De unidades Isso que eu gosto Aqui dá pra recrutar uns Ah, uns lanceiros Urato Defesa Armadura horrível Caramba Horrível Quem aqui recrutaria uma unidade dessa, cara? Não presta não Ruim demais Muito ruim essa unidade Carruagem eu até Carruagem no começo com armadura ruim Eu até entendo Mas, pô Caçador urato também não vou recrutar não Não vou recrutar cavalo Porque eu tenho carruagem aqui Se bem que cavalo Cavalo seria uma boa Deixa eu me pensar Eu acho que eu vou Deixa eu ver Custo de administração Tem um custo alto ter esses malucos aqui Esses arqueiros não são ruins Embora eu já tenha meus fundeiros aqui Eu acho que eu vou só descer, na moral Desce com essas unidades aqui, ó Desce e vem pra cá, pra região de Açur E aqui em Açur a gente recruta Umas unidades nativas aqui Eu vou tá melhorando essa região aqui Em Açur eu vou tá recrutando Uns nativos aqui Aí o bagulho vai ficar louco Próximo turno a gente vai tá recrutando Vamos passar o turno de novo Ah lá Fizemos um decreto bom Eu não vou fazer minha facção ser adotada Conquisto uma região focada em alimento Focada em bronze Vai ser justamente a região do cara ali onde eu tô invadindo Vamos lá Agora que a gente já tá na fronteira da Babilônia aqui Acho que eu vou até vir pra cá, né Deixa eu vir aqui Eu vou até ficar na beirada aqui, ó Já vamos melhorar aqui, ó Como eu tinha dito antes Reposição, influência, mão de obra Caguei com isso aqui Tem que fazer isso aqui e isso aqui Área de treino Isso aqui vai ser meu hub de recrutamento O que eu tava pesquisando aqui? Bronze Unidade de projeto ganha mais XP Olha, unidades nativas Tudo isso aqui é bom Tudo isso aqui é muito bom É bom até demais Vamos pegar bronze aqui Vamos ir direto pra cá Pra região do bronze aqui, ó Não, pra cá não XP pra todo mundo Não, preciso disso aqui Pronto Isso aqui é bom Cara, seguinte Ação na corte Eu vou usar o depor aqui Pronto O cara vai tomar os dois Vai ser deposto E vai me dar dinheiro Eu deveria dar upgrade aqui Pra isso aqui Por quê? Isso bufa as outras regiões, né Esse aqui eu deveria dar upgrade Porque bufa os vizinhos Aqui é só madeira, né Eu já tenho madeira o suficiente Eu não preciso disso aqui Melhor aqui, então Esse general aqui Vamos pegar o buff do Marduk Pra dar manutenção Caramba, a gente tá tendo uma sorte Do caramba aqui, né Pronto Ganhamos a manutenção Vamos pegar essas tropas aqui E vamos tacar dentro da fortaleza Aqui, ó Eu vou ter várias fortalezas Espalhadas pelo rio Com unidades defendendo aqui Ahn Vamos lá Já posso recrutar meus guerreiros Acadianos Machadeiros Acadianos Machadeiro tem perfuração E letalidade alta, não é? É uma parada boa Ter esses machadeiros no exército Porém, espadachins São o que há No próximo Daqui a dois turnos Eu reativo Chamadas Armas O comando da Babilônia Aí eu vou poder Atacar meu inimigo E vou acabar com ele Parece que não tem Os babilônicos Não tem nenhuma mecânica Similar ao Shenzung Hoar O Shenzung Hoar Ele Ele Era a cada seis turnos Os babilônicos Os babilônicos não tem Eles tem, sei lá Enchente, verão Essas coisas, né? Enchente Cheia Verão Primavera Eles tem essas paradas Ahn Esse cara aqui não se mexe Por quê? Agora vamos lá Por algum motivo Eu esqueci desse Desse babaca aqui Ahn Vamos vir aqui Vamos vir pra cá Vamos vir pra Assur Agora sim, galera Agora a gente tá preparado Agora a gente tá pronto Pra atacar o nosso inimigo ali Vamos recrutar mais um cara desse Mais um fundeiro desse aqui Ahn Eu tenho quatro fundeiros agora Deixa eu ver se eu já posso No próximo turno Acelerar isso aqui Pronto Próximo turno a gente vai tá recrutando Umas unidades pesadas aqui Talvez daqui a uns Dois turnos A gente já vai tá atacando A região do nosso vizinho ali Vamos lá Ah lá A gente tá saindo da crise civilizatória Aos pouquinhos Mas a gente tá conseguindo Talvez eu devesse mandar embora Essas unidades aqui Vamos lá Vamos recrutar mais Dois espadachinhos desses aqui Ahn Mais uma carruagem dessa daqui Seria ótimo também Não Acho que uma carruagem dessa tá bom Uma carruagem só Não vou ficar inventando besteira não Ahn Vamos lá Desfalcar Depor Chantagear Olha cara Tá tão fraco isso aqui Tá nível 3 a trama Eu vou derrubar Pronto Eu derrubei a trama Vai Eu não quero Eu não quero perder Aliado na corte Ahn Vamos melhorar a região de Açur Olha isso aqui São saqueadores São invasores Elamitas Sai fora Sai do meu território Doido Vamos lá Puto sim Olha só cara Os malucos Os assaltantes Acadianos Com porra Com porretão Ahn Já vamos Deixa eu ver Caçadores acadianos 124 85 48 124 Cara Letalidade Projetos é alta Eu não vou fazer nada demais aqui Ahn Eu vou mandar embora esses fundeiros fracos aqui Ahn Lanceiro eu não vou recrutar Vou recrutar os malucos de clava Vamos acabar com os inimigos Próximo turno eu vou estar recrutando com força total Vamos melhorar isso aqui logo O jogo fica pedindo Melhora logo isso aqui Ahn Acho que já tá bom Eu vou recrutar mais dois espadachins Vai ficar com um exército bom aqui A gente vai invadir Perfeito Aê Depuser Depusemos o nosso inimigo aqui Ahn Dá pra colocar alguém aqui Tá trancado Tem que controlar uma região De lá de trás Pra colocar alguém na corte Ahn A gente depois um cara Ahn Vamos fofocar Fazer calúnia real Deixa eu ver Vamos fofocar aqui com esse cara aqui E vamos pegar Vamos desfalcar ele vai Pronto Tirar dinheiro do cara Nem 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 esfriou a parada A gente já tá Sabotando Nossos Nossos vizinhos aqui Ahn Vamos lá Ahn Moral Ziggurat Já temos tudo Tudo que a gente precisa Pra invadir nosso inimigo aqui Cara Eu vou Eu vou dar aquela ruxada É Já temos tudo que a gente precisa aqui Nossos guerreiros acadianos De Kopesh Vamos orar pra Marduk É com a benção de Marduk Que a gente invade O território dos nossos Aliados de outrora Vamos vir por aqui Olha o tanto que a gente anda Eu já posso trocar uns itens Do nosso general aqui né Vamos vir aqui Ahn O crocodilão Tira a influência Vamos botar a marcha aqui ó Mestre do chicote GG Puto cinta com a armadura Ahn Deixa eu ver Não tem mais nenhum item Que eu posso equipar aqui Que vai ajudar Presa de elefante Tá com quem? Ahn Balança Spoiler de batalha Melhor do que o outro negócio ali Vamos lá Manutenção Agora a gente vai Triturar Quem passar no nosso caminho aqui Vamos lá Eu acho que eu vou vir direto Na cidade de Aná Não Esse cara é o que? Esse cara é o que? Ah É o meu vizinho É o Hanigabalt É o Hanigabalt Eu não vou atacar o Hanigabalt agora Uai Ah Aqui é território dele Deixa eu ver um negócio Eu tenho um pacto de não agressão com ele Eventualmente eu vou ter que destruí-lo tá Ele é muito mais fraco Do que eu Ele tem oito províncias E ele é fraco Esse cara aqui tem Doze províncias E ele é Equiparado a mim Eu vou destruí-lo Eu vou acabar com ele Vamos vir aqui Por que esse cara aqui tá saqueando, mano? Esses caras são muito chatos Esses Elamitas aqui É sempre uma É sempre uma merda Ficar com esses malucos aqui no nosso território Vamos lá Deposita geral aqui Pronto Depositei geral aqui Aqui em nível Em nível Pera aí Aqui vou melhorar isso aqui, ó Pra poder recrutar mais gente Já reconstrói instantaneamente essa merda aqui Pronto, acabou Vim pra cá Aqui vai revoltar de novo daqui a pouco, cara Eu vou mandar esse cara embora Manda embora Pronto Diminui um pouco o grau administrativo Mandando os caras embora aqui Não tem que ficar me preocupando com um monte de gente não, cara Sinceramente Deixa eu ver Aqui eu não vou precisar fazer as coisas Olha a diferença, cara De surra que a gente tinha levado antes O perrengue que a gente tava passando E a paz que ficou agora Quando a gente destruiu nossos inimigos Complicado, né? Vamos lá, puto sim Pronto, ativei a habilidade aqui Agora eu posso montar um baita de um exército foda Vamos lá Upkeep Eu peguei três fundeiros aqui Eu vou mandar embora esses espadachinhos merda aqui Eu vou mandar embora esses caras aqui também Vamos vim aqui Vai ser você, meu filho Meu filho puto sim Puto sim, puto sim Deixa eu ver Clava Vou encontrar mais um Vou pegar os dois desse aqui E os três assaltantes acadianos Isso Será o suficiente Pra acabar com os nossos vizinhos aqui O suficiente A região deles focada em bronze Eu vou compensar todo o bronze gasto com Com esse ataque aqui Ok Primeiro vamos ver aqui se a gente consegue ouro, né? Hanigabaut Eu quero ouro, meu irmão Você tem ouro aí? 50 de ouro por... Deixa eu ver 50 de ouro por... 300 de madeira Pronto GG Agora eu não fico mais desfalcado Simbora Aê Eu não vou abandonar nada na corte Será que já dá pra atacar? Eu acho que já podemos fazer guerra contra nossos vizinhos aqui É uma pena É uma pena, meu vizinho É uma pena, meu vizinho Ele tá em guerra com Hanigabaut também Pronto Será que o Hanigabaut aceita fazer... Ele quer a Sur Ele vai me dar uma região aqui embaixo Não, eu não vou dar a Sur pra ele, não Cara, eu queria muito, muito ser... Ser aliado de... Vamos fazer um negócio aqui, ó Permuta Eu dou... Deixa eu dou... Eu dou mil de madeira pra você, cara Dois mil Caramba, não adianta Deixa eu ver Maluco, não adianta Sem... 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 Ah, filho da mãe Não adianta Ele não vai querer ser meu aliado nessa guerra aqui Ele vai ser meu aliado eventualmente Eu vou destruir o cara pra caramba Ele vai acabar virando meu aliado aqui Ele vai acabar aceitando vir junto comigo na batalha Vamos tomar isso aqui Olha só, não precisa nem fazer cerco Não precisa nem fazer cerco Perfeito Toma, doido Eu vou adorar jogar esse jogo quando tiver sangue de novo Vai ser... Vai ser bem legal Filha Vem aqui Carana Será Minha Ahn... Incontestável Olha Vamos jogar A saideira A batalha de saideira, galera Olha isso, cara Isso é um exército profissional Olha esses porreteiros Ó Olha isso, cara Esses agaeiros aqui Com escudinho Ó Os caras da clava Fondeiro Aí sim, malu Vamos acabar com todo mundo Vambora Simboeiras A gente tem um buff Ahn... Eu não sei se é azarão o nome do... Ó, os caras vindo pra cima Tão vindo pra cima da gente aqui Ah é, o inimigo faz isso quando ele tá em desvantagem, não é? O inimigo tende a fazer isso quando ele tá em desvantagem, galera Ele vem pra cima Isso é interessante Vamos usar os fundeiros aqui Porque se os inimigos vierem pra cima, direita, eles vão tudo morrer Corre pra cá E pra cá você Vamos lá Acho que primeiro eu vou destruir os arqueiros inimigos Vamos lá Despara o arqueado Destrói aqui Antes da gente usar chariots pra bater Vamos lá Vamos vir aqui Defende aqui Os caras tão tudo tomando flechada nas costas aqui Nas costas Vamos recuar aqui pra não morrer Beleza, a gente tá matando o cara ali Mata aqui Mata aqui Dá pra pegar uns caras aqui com... Com clavas e porradas aqui Vamos pra cá Pra não ir pra muito longe aqui A gente for pra muito longe tá ferrado Olha aqui Tem um cara vindo aqui Vem pra cá Lanças Vem pra cá pra não tomar Justamente pra não prejudicar os caras aqui Vem pra cá Joga lança aqui Mete lança no general inimigo A letalidade dos caras é alta Morreu... Nossa, morreu quase todo mundo aqui Morreu praticamente todo mundo aqui Morreu o general Ótimo Vamos bater aqui A gente tem tanta armadura, galera Que compensamos a falta de... De dano que a gente tinha no começo Pronto, vamos lá Correteiro de duas mãos Tá arregaçando aqui Pronto GG Haha Ganhamos A batalha da saideira foi um massacre Só pra... Né? Só pra gente fazer aquela... Desforra, né? A gente apanhou tanto, cara Apanhamos tanto em nossa infância Nossa breve infância desse jogo Vamos atropelar os caras aqui agora Matar o montão Olha isso, cara A carruagem é muito fraca Coitada Eu vou trocar essa carruagem logo, logo Vou usar cavalinhos Porque ela é muito ruim Incontestável Tome Machadada no peito Olha Olha quanto aqui a gente pegou Com as agaias Porreteiro Até as carruagens horríveis Mataram bastante É nós Conseguimos Unificamos mais uma província, galera 23 de 70 Rumo à vitória, galera Agora é rumo à vitória Carana Peraí Essas unidades aqui Eu não preciso disso aqui, não Isso aqui será tudo meu Vamos melhorar isso aqui Bom, galera Vejo vocês no próximo episódio De Total War Ferro Dynasty Tá muito bom isso aqui Tá bom demais esse jogo, hein? Tá bom demais Fui Tchau 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 Tchau